Boa noite! Olá, boa noite! Começamos mais um RJ Entrevista hoje. Vamos escolher um filtrinho aqui legal para começar essa entrevista. Daqueles que a gente gosta para poder ficar bem... Eita, esse não é? Eita aqui, minha gente, que negócio tá difícil hoje. Vamos começar aqui. Tô achando esse tão escuro, não tô achando isso legal. Eita, não, é esse aqui. Começar hoje mais um RJ Entrevista e vamos fazer hoje um tema muito interessante, que eu acho que é muito pertinente. Há muito tempo que eu queria falar sobre isso e encontrei uma pessoa maravilhosa para falar sobre esse assunto, que é a dependência tecnológica. Nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, é doutor Igor Lins Lemos, psicólogo, clínico, doutor, escritor e professor na área de dependência tecnicológica. Eita, quase que não saía. Vou repetir. Nosso convidado hoje é Igor Lins Lemos, clínico, doutor, escritor e professor na área de dependência tecnológica. Agora saiu! Maravilha! Ele é realmente uma pessoa muito especial. Eu já entrevistei ele aqui outra vez, foi sobre outro tema, mas dessa vez a gente vai falar sobre essa questão que está afligindo tanta gente. A gente vive nas redes sociais, a gente vive jogando ou então, a gente vive na Netflix, a gente vive dependendo da tecnologia ultimamente. No computador, no tablet, no telefone, no aparelho do celular. Enfim, a gente precisa conversar sobre esse assunto, que é um caso realmente que vem afligindo a muitos pais, muitas mães, a gente mesmo. Então a gente vai chamar ele que já tá aqui para conversar com a gente sobre esse assunto e vamos lá. Mais uma vez eu gostaria, antes de começar, dizer que esta live conta com apoio da Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, a Copergás, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco. Vamos lá? Vamos chamar ele. Vamos procurar aqui ele. Aqui. Vamos lá. Eu olho ele aqui. Ele já está aqui com a gente, nosso convidado. Ele tá aqui aguardando o Igor Lins entrar. Enquanto está aqui, boa noite, pessoal. Boa noite, Dris SL, Ednalva Leite, 30 que entrou. Dr. Igor Lins Lemos, boa noite. Boa noite, tudo bom, Roberta? Boa noite, tudo ótimo. Graças a Deus. Como é que vai? Tô aumentando aqui o som, saber se o som tá bom. O pessoal que tá em casa, que tá ouvindo a gente. Tá tudo bem? Eita, que o negócio aqui hoje tá meio... Tá bambulando, mas vamos lá. Tá ouvindo? Aqui tá ótimo. Você me ouve bem também? Ouvo, ouvo. Ouço otimamente. Tá tudo maravilhoso. Graças a Deus. Perfeito. Ótimo, então. Que legal. Uma sugestão, Roberta. Você pode colocar um comentário aqui embaixo, tá? Ou adicione um comentário. E se quiser, enquanto a gente vai falando, colocar o tema da live e você fixa o comentário. Quem entrar na live de hoje já sabe do que a gente vai conversar por aqui. É só uma sugestão pra ti, tá bom? Como é que no comentário eu botei uma da live, é? É, você escreve aqui. Adicione um comentário. Você escreve agora o comentário seu. Aí escreve o tema da live de hoje, né? Dependências digitais. Aí você escreve, solta o comentário. Aí você clica em cima dele, segura e vai aparecer lá a opção fixar comentário. Quem entrar por aqui já sabe qual o tema que a gente tá tratando hoje. Tema da live, dependência tecnológica, não é isso? Isso. Muito bem. Vamos ver se vai sair aqui direitinho. Dependência... Peraí, peraí, quase que não sai. É, tô com medo que saia ruim aqui, vamos ver. Não te preocupa, não. Dependência tecnológica. Saiu, pronto. Publicar. Aí você coloca adicionar o comentário, né? E joga esse comentário aí. Peraí, gente, eu vou chamar a ajuda dos universitários aqui. Ou então a gente já pode, né? O pessoal que já viu o cardzinho, né, Roberta? Pronto, ó. Você conseguiu fazer. Isso aí, ó. Pronto. Eu tô ficando tecnológica com uma pessoa que tem tudo tecnologia, a gente fica tecnológica. Voltei? Pronto. Perfeito. Pronto. Vamos lá. Vamos conversar sobre isso. Esse assunto que é tão caro a todos nós nesse momento. Não é verdade? Muito bem, Roberta. Assim, é uma preocupação de vários pais, de várias pessoas que estão em casa, que não tenham filhos também, sobre o uso de tecnologia. Seja ele excessivo, seja ele atrapalhando o sono, seja ele atrapalhando atividades do dia a dia, como estudos ou trabalho. Não importa quem tá aqui hoje se tem filho ou não. É um tema essencial que vai falar sobre uso de jogos eletrônicos, redes sociais com internet, celular, tablet, tudo que envolve o tema do mundo digital. E é um assunto, na minha opinião, obviamente, super relevante, porque é minha área de atuação. Então, a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje e dar também às pessoas, que é a intenção nossa aqui, algumas soluções pra isso. É bom falar sobre o assunto, mas dar também diretrizes pra pessoas saberem o que é que eu faço com esse meu mau uso de tecnologia. Vai ser falado hoje aqui também, Roberta. Pronto. Exatamente sobre isso. Eu queria começar perguntando quando é que a gente sabe que a gente é um dependente tecnológico. A partir de quando a gente faz esse diagnóstico. Eu levo, por exemplo, meu filho ou eu chego no seu consultório, porque eu me acho hoje uma dependente tecnológica. Eu passo muito tempo nas redes sociais em função do meu trabalho. Eu preciso saber das notícias. Então, eu quero saber, eu chego no seu consultório, eu digo, o doutor, eu passo oito horas hoje na rede social por conta do meu trabalho. Não só rede social, como notícias, internet, etc e tal. Na internet, de uma forma geral. Eu sou uma dependente tecnológica a partir de quando? Quando é que eu tenho esse diagnóstico fechado? Tá, excelente pergunta. Então, antes de mais nada, a gente tem hoje em dia uma demanda muito grande de uso de tecnologia. Então, eu, por exemplo, atendo meus pacientes pelo computador ou celular. Sou psicólogo clínico e atendo virtualmente. E agora a gente tá vendo um momento diferente, né? Da pandemia, um momento duro. Exatamente. Então, se alguém olhar pra mim e falar, puxa, mas tu atende durante quantas horas ao dia? Eu falo, ah, eu atendo pelo menos umas 10 horas no computador. Nossa, então tu és dependente digital. Não, vamos lá. O critério do tempo, ele não é o único critério pra diagnosticar alguém como tendo um problema tecnológico. Você trabalha com tecnologia, eu trabalho. Um cientista da computação trabalha também. Várias pessoas trabalham com tecnologia. Então, se a gente falar que o tempo é o único critério, todo mundo é dependente. E dependente aqui significa depender daquilo pro trabalho. Quando eu falo o tema dependência digital ou tecnológica, ele fala sobre adoecimento. Mas sim, o tempo, ele também é um problema. Eu vou explicar agora o salto que a gente pode dar em relação a isso. Quando o fim utilizado pra ele é pra escapismo. Ou seja, eu não quero lidar com a família difícil, com a emoção de tristeza, com raiva, com ansiedade, com o meu desemprego, com o problema do relacionamento amoroso. Eu escapo daquilo que tá à minha volta. usando tecnologia ou cada momento livre que eu tenho. Eu utilizo recursos tecnológicos, meu espaço de horário, tecnologia. Ah, bora pra praia. Não, não. Vou ficar em casa, no computador jogando. Então, esse ponto aí que é o excesso, aí sim a gente começa a ter os primeiros sinais, Roberta, de um adoecimento, tá bom? Mas utilizar pra trabalho gera outros problemas, mas não é necessariamente uma dependência como diagnóstico, tá bom? Agora, eu fico na dúvida. Quando é que uma mãe, nesse momento, consegue diagnosticar que o filho está usando, por exemplo, para estudar. Ele tá dizendo, ele tá estudando ali, mas aí ele está usando para outro meio que não é estudar. Porque é difícil. A gente sabe que no dia a dia, o filho tá lá, pode estar dizendo, Ah, não, mãe, eu tô passando a matéria aqui. Mas não tá passando a matéria. Ele tá usando ali, fecha aquela aba, quando a mãe chega, abre a aba. Quando a mãe virou ali, porque a gente sabe que é assim que funciona. Aí, como é que a gente sabe que a criança tá fugindo ou não tá, ou criança ou adolescente, porque eu acho que a adolescente consegue ser mais matreira ainda nesse momento, porque já tem toda manha de como fechar uma aba, não fechar e etc e tal. Antigamente, a gente podia tirar o computador do menino, mas hoje em dia não dá mais, porque ele estuda também por EAD, a distância. Aí, como é que a gente faz esse diagnóstico e que a criança tá fazendo mal? Ok, vamos lá. Se alguém chegasse pra mim agora e falasse, Igor, me diz aí quais são os sintomas de alguém que tem uma dependência diagnóstica, como você fala. A primeira coisa é, primeira coisa, eu tenho pensamentos recorrentes, preocupações que me deixam quase que o tempo inteiro refletindo, pensando sobre quando vou ficar online novamente. O que é que tá acontecendo online que eu não tô sabendo? Eita, mas e se meu celular descarregar? E aí eu vou fazer o quê? O primeiro ponto é, se eu tenho preocupações sobre estar ou não online, pensar sobre tecnologia com muita frequência, é o primeiro sintoma. Vou falar um segundo, já se falou de família. Quando há interferência direta nas relações familiares, românticas, de amizades, você deixa de lado as relações, mesmo ignorar a pessoa, né? Deixar ela de lado lá falando sozinha, ou entra na sala, os pais estão vendo televisão, o filho já entra lá com o celular na cara e não interage, ou seja, deixar outras relações de lado, a parte acadêmica, trabalho, deixar outras funções em segundo plano pra priorizar, pra fins de entretenimento, tecnologia, que é o entretenimento que adoece, né? Não é o entretenimento lúdico do saudável que adoece, isso é um outro sinal também de independência. Tem mais uns, vou falar mais alguns, tá bom? Alteração de humor. A pessoa fica irritada, fica ansiosa, ela sente culpada, alterou o humor quando para o uso, é outro sinal de que a pessoa tem provavelmente uma dependência digital. Então você nota que é bem parecido com o que tem problema com o álcool. A pessoa tem alteração de humor quando para de beber, a pessoa deixa de lado algumas relações porque para, ou tentam fazer com que ele pare de beber. Tem algumas questões de diagnóstico que se assemelham ao uso de álcool, ao uso de drogas, porque é uma compulsão também, Roberta, é uma compulsão também. Estão perguntando aqui, porque eu gosto sempre de priorizar as perguntas do nosso seguidor. E quando essa questão é com o marido, como faz ele entender que está demais? Eu tenho isso, essa pergunta é recorrente, até me pediram para fazer antes. Meu marido não para de jogar. Ele passa o dia, na hora que ele tem um tempo, ele vai e corre para jogar. Passa o dia todo jogando. Esse jogo que joga online hoje em dia, você joga à distância com os amigos, e passa o dia jogando. É uma questão recorrente hoje, não só em adolescentes, mas muito em adultos, adultos jovens e adultos até mais de idade. Como é que acontece isso? Eu vejo mães preocupadas também, com filhos adultos em casa, fazendo isso demais, ao invés de estudarem, estão jogando com colegas. Como é que a gente trabalha isso? Tá. Perfeito, né? Que a Juliana fez a pergunta. Indo além do que é o óbvio, mas é o óbvio que precisa de um terapeuta, muitas vezes, para auxiliar, que é monitorar, restringir o tempo de uso, conversar. Isso eu vou falar depois. A gente tem que ir para a base da coisa, tá? Por exemplo, esse marido provavelmente sabe que tem uma esposa que critica, que se queixa, que está com algum tipo de desconforto. E ainda assim, provavelmente, a Juliana deve dizer, poxa, já falei mil vezes, não funciona. Aí eu vou dar um salto além, tá bom? Além do condicionamento comportamental que esse marido provavelmente tem, ou seja, de usar com muita frequência, e ele já está quase que cristalizado em relação a esse tipo de ato, eu já era uma pergunta que serve para você, para mim, para qualquer outra pessoa que está vendo essa live. Quais são as necessidades que esse esposo tem que não estão sendo atendidas? E eu não falo da relação marido-mulher. Será que ele está com algum tipo de problema de autoestima? Será que ele está com algum problema financeiro? Será que ele não quer lidar com algum assunto da própria relação amorosa? Então, a tecnologia, muitas vezes, Roberto, ela entra com uma forma de, como eu falei anteriormente, escapar de outras questões. Então, se você tira aquele tipo de mecanismo da pessoa e ela simplesmente fica sem nada na mão, os sintomas vão eclodir. Aquelas necessidades vão vir mais violentamente. Então, as pessoas fazem o quê? Ficam com a cara no celular. Então, além de conversar, monitorar para os menores, restringir em alguns momentos, falar, olha, eu estou aqui, me dê atenção também. Além disso, que é a superfície, a gente tem que saber para qualquer ser humano, para qualquer situação que vá além de tecnologia, quais são, é uma pergunta importante, tá bom? Quais são as minhas necessidades e a do outro, talvez também, que não estão sendo atendidas. Nisso, a gente entende porque a tecnologia ganha espaço, porque o álcool ganha espaço, porque uma traição ganha espaço e aí vai. Então, é entender também a necessidade dele. Mas, ela não é psicóloga, então bora para o mais evidente. Primeiro, ter uma comunicação direta. E a gente, é importante, Roberta, quando a gente comunica com o outro, a gente normalmente não fala do comportamento do outro, a gente fala do outro em si. Quase como, eita, bobão, tu fez isso, a gente adjetiva o outro, a gente não deve fazer isso. Ela, por exemplo, não deve falar, ô folgado, dia todo em seu lado, eu tenho aqui, né, tu tem uma mulher em casa. Não. Você deve falar, amor, esposo, eu noto um comportamento teu, a gente fala do comportamento da pessoa, não adjetiva ela. Tem um comportamento teu que eu não estou achando legal, que está me incomodando, eu queria conversar com você sobre esse comportamento teu para a gente pensar em uma forma de mudar isso. Pronto. Já abre um cenário para um outro tipo de conversa do que você já atacar a pessoa e falar, cansei, tu não sai de celular, o que acha disso? Está me trocando por outra pessoa? A outra pessoa vai se defender quando escuta isso, mesmo estando errada no seu excesso tecnológico, se a forma de você ter a abordagem com o outro foi incorreta, só vai dar problema, perpetua o problema da verdade. Na verdade, né, e fica aquele jogo um para lá, um jogo para cá, um jogo para cá. Agora, com relação a mãe com o filho, muitas mães reclamam que o filho passa muito tempo jogando e não sabe como é que faz, porque o menino, às vezes, a mãe vai trabalhar e o menino fica jogando em casa e devia estar estudando e a educação agora é AD, quando ela volta para casa, não tem como a mãe chegar e dizer meu filho, vamos conversar, olha, você precisa estudar, é diferente. Eu sei, minhas filhas agora estão adultas, é outra história, mas eu já fui mãe de adolescente, você chega e você dá grito mesmo, menino, você tem que estudar, você não pode, vai ficar sem fazer nada, você não diz com essa, a gente não tem, a gente sabe porque mãe é mãe e a gente diz, é dona Hermínia mesmo, sabe, aquela coisa, a gente chega lá e dá grito, diz que tem que estudar e etc e tal, é muito fácil a gente dizer assim, eu sei que psicólogo tem todo esse tipo de tratamento, mas a mãe chega de conversar em casa, depois de trabalho, estou contando aqui a vida real, como é, porque é muito legal quando o psicólogo fala assim, mas na hora, a gente chega dando um grito mesmo, dizendo que o menino não estudou, que não quer fazer nada, etc e tal, e o menino é reativo, dizendo que a mãe não sabe de nada, que ela é antiga, que na época dela não tinha esse jogo, não jogava, você não faz isso, porque na sua época não tinha, e tarará, você só tinha televisão mesmo, não tinha nada e tal. E aí, como é que fica esse diálogo? Ótimo, excelente pergunta. O que eu falo, parece, ou soa, como algo muito rebuscado, ou difícil, e não é tão difícil, porque o que eu trabalho em consultório é também orientação de paz. apenas para pincelar algo muito rapidamente, hoje, que é terça-feira, eu estou fechando a entrada de familiares que têm interesse em fazer o meu curso, temos já 19 famílias, que é um super curso com módulos sobre como monitorar, o que conversar, como conversar com o filho que tem problema com tecnologia. Então, já temos quase 20 famílias ali. Mas fala mais um pouquinho sobre esse curso, que eu acho que é muito interessante, muita gente pode estar querendo fazer e não saber desse curso, porque eu acho que eu mesmo queria fazer para mim, porque tem horas que eu quero dosar, o meu é mais por conta de trabalho, que eu fico preocupada, mas conta aí um pouquinho mais do curso. Tá, eu vou trazer do curso, mesmo para quem não entra aqui no curso, não tem nenhum problema, eu vou trazer algo dele para ficar prático para as pessoas que estão vendo a live aqui, tá? Esse curso, ele se chama Desconecta, como o pessoal está assistindo aqui, eu trabalho nessa área, dependências, há mais de 10 anos, há mais de uma década, 11 anos na verdade, fiz minhas formações todas lá, Roberto, de especialização, mestrado, doutorado, docência, artigo internacional, e aí foi. Tenho meu consultório, graças a Deus, muito bem estabelecido há muitos anos também, e eu falei, puxa, eu preciso fazer algo que valendo consultório, que atenda outras pessoas, e nessa área, é muito difícil trabalhar diretamente com o dependente, porque ele nega o problema, porque ele resiste, imagina como se iria fazer um curso para adolescente, eles não iriam fazer. Então a gente tem os pais, como uma figura de ataque, um ataque saudável, de ataque como intervenção, eu falo, de ir lá e resolver a coisa. Então, nesse curso, que são 10 módulos, sendo deles 6 teóricos, a linguagem dos filhos hoje em dia, os termos utilizados, como funcionam os jogos, celular, o que funciona e não funciona na regulamentação do tempo, devo ou não gritar, devo ou não cobrar, como monitoro se eu não tenho tempo, essas perguntas todas estão no curso, em módulos, que são gravados, e há mentorias em grupo também. Então esses pais vão fazer mentorias em grupo, a gente vai fazer com essas famílias todas, na reunião no Zoom, então vou guiar cada uma delas para como aplicar tudo do curso em 4 semanas, resolver o problema. Então eu coloco módulos, um atrás do outro, para resolver em 4 semanas. Gente, é isso que eu quero saber, mas vamos dar aqui pilulazinhas, por exemplo, eu quero saber, eu tenho uma criança de 2 anos, o outro dia eu estava em um restaurante, eu não tenho netos, mas o outro dia eu estava em um restaurante, eu vi uma menininha, ela acho que não sabia nem falar ainda, e aí ela pegou o celular, a mãe estava assim em um restaurante, ela pegou um tabletzinho, a mãe deu o tablet para ela, ela pegou o tablet, fez assim, mexeu e botou lá, eu acho que era galinha pitadinha. Então a menina, sequer que em um ano de idade eu acho, não conseguia andar, nem bagulhar, ela fez, e ela mesma foi lá, e ela mesma colocou. Deve-se dar um tablet para uma menina antes de um ano de idade, dois anos de idade, como é que funciona isso? Legal, ótimo, a tua pergunta é muito boa porque ela é direta, ela vai ao ponto, e eu tenho a resposta para isso também, tá? Eu, Igor, Igor falando, tá bom, eu não vou colocar como uma recomendação, eu praticamente digo, por favor, em nome de Jesus, faça o teu pedindo porque o que eu peço é algo que a sociedade de pediatria norte-americana fala, que as grandes sociedades de neurociência falam também que antes dos dois anos de idade, zero eletrônico, zero, não é? Zero, meia hora, zero, 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 ah, mas eu dou, é tão fofinho, aprende, muito bem, existem vários materiais que falam que por um bebê que está em maturação, desenvolvimento pleno do cérebro, ele não tem ainda uma estrutura para absorver elementos tecnológicos, isso interfere numa região do neurônio chamado bainha de mielina, isso impossibilita a criança, por exemplo, desenvolver a parte psicomotora, de tocar em coisas, de andar, de colocar a mão na cara, de pegar um barro do chão, de testar a força, a precisão, a tecnologia restringe o bebê a ficar ali, naquele clique, perde o mundo à sua volta, e muitos vão dizer, mas é tão fofo, olha que criança inteligente, não, nem sabe ler, já abre um aplicativo, não. Todo mundo meio que se orgulha disso, porque acha que o menino ali é inteligente, que ele abriu aquele... A gente mesmo acha, eu mesmo fiquei encantada, que eu disse, meu Deus, que massa, a menina foi lá e abriu o negócio, tal, a gente acha que é meio prodígio, né? Sim. A gente acha que é meio prodígio a criança quando faz isso, pelo menos para a geração da gente. Exato, sabe, tem outro problema? E tem outro problema também, quando você dá esse tablet ou celular, isso libera dopamina, que é um neurotransmissor relacionado ao prazer, olha que interessante, você dá prazer para a criança, ativa a área de recompensa do cérebro dela. Ora, todo mundo sabe que prazer é bom, né? A gente vai querer mais daquilo. Mais. Aí fora, mamãe e papai não vão poder dar o tablet e a criança vai querer, e aí não vai ter, e aí começa aquela frustração toda. Aí os pais falam, pelo amor de Deus, eu não quero. Ficam vindo choro de criança, o que você faz? Toma um tablet. Eu chamo de chupeta digital. Olha o termo que eu coloquei, chupeta digital. Tá ali, toma. E aí você cria um exército de crianças que não toleram frustração. Isso não tem nada de fofo, Roberto. Eu também estou dizendo que uma criança de três, quatro, cinco anos, que está numa mesa de restaurante, não pode pegar um tablet por um momento. pode, mas não pode ser o recurso. Tá lá, papai querendo tomar um uísque, tomando um vinho com alguém, aí deixa lá a criancinha, pronto, no tablet, tá muda. Tá lá só com a cara, clicando, vem cá, me ajuda disso aqui, abre isso e acabou. Não é assim que funciona. Os danos à frente, os pais infelizmente vão colher, vão ficar, mas por quê? Então, não aconteceu isso? Tu é que houve, e a base, que eu estou falando agora, poderia ter sido feita de uma outra forma, foi feita de forma errada, a conta um dia chega, chega para todo mundo, inclusive. E é por isso, talvez, que essa geração esteja tão sem se comunicar, não é isso? Todas as presas estão dentro de si, e muitas até com essa questão, todas, Anderson Nage acabou de entrar, boa noite também. Aí eu queria saber o seguinte, como tratar esse problema do mau uso das telas? Como é que a gente trata? É com o psicólogo? É com os pais dentro de casa? É com conversa? É abandonando totalmente o celular? A gente não consegue ficar livre do celular hoje, e nem do tablet, nem do computador. Isso é uma realidade, porque tudo hoje está no digital. Como é que a gente trata isso? Legal. A primeira coisa, Roberta, é que a gente nunca trabalha em terapia com exclusão tecnológica. A gente não vai retirar aquilo. A pessoa que teve, porventura, em um momento, dependência de jogo de celular, ela vai continuar utilizando de forma moderada. Então, só para tirar a ideia, que algumas pessoas pensam, poxa vida, Deus me livre fazer terapia, que esse terapeuta vai tirar meu celular para sempre. Nunca. A ideia é usar de forma moderada, saudável. Esse é o primeiro ponto. E existem várias estratégias para isso. Bom para as estratégias mais comportamentais, por assim dizer. Acho que isso é bem importante, na verdade. Primeira coisa, para as famílias, é ter monitoramento. Monitoramento não quer dizer câmera de Big Brother, que você fica o tempo inteiro olhando a criança e o adolescente. Ah, entrou. Não, não é isso. É de você estar presente, de falar, filho, olha, a gente sabe que existe um tema, né? Olha quem está aqui, Camila Coutinho. Dá um beijo para ela. Beijo, Camila. É muito legal esse tema mesmo. Vai, diga aí. Sim, sim, sim. Então assim, voltando. Então monitorar é possível, mas não é monitorar você ficar o tempo todo ali, com a cara grudada. Não. Você tem uma presença física, e fala, filho, lembra que a gente fez um cronograma, para você estudar, para depois você brincar um pouco, que é a sua recompensa. De a gente ter um momento em família, sem atividades eletrônicas, de ter um momento de ver um filme, é você ter uma divisão de tarefas, porque a gente vai o tempo todo ficar usando, você sabe, tecnologia esquece das relações à nossa volta. Segundo ponto, que é assim, super importante, fez certo, né? Tá, tá, a criança, ou o adolescente fez algo legal, recompensa isso. Ah, parabéns, filho, você está cumprindo o seu tempo, isso é saudável para você, número três. Falar por que aquilo deve ser feito, porque a criança vai dizer, ué, por que eu tenho que cumprir isso? O adolescente, peraí, pai, mas vou fazer o que aqui em casa, sem tecnologia? Peraí, tá aí pandemia, tô indo em casa, fazer o que? Vou ficar olhando pro teto? Então você tem que desenvolver também aspectos criativos, tabuleiro, bora bater um papo aqui, senta, bora fazer alguma coisa juntos, bora dar uma volta de carro pela cidade, qualquer coisa, que tenha também criatividade para tirar a pessoa de lá, porque é muito fácil. Olha o que alguns pais falam, Igor, eu prefiro o meu filho o dia todo no quarto jogando, porque eu sei que não está matando, não está roubando, não está se expondo aos perigos aí fora, pode ficar, não tem problema, depois isso passa, é uma fase. Aí, infelizmente, não é uma fase, não é uma fase, e desenvolve o problema. As pessoas acham que por não ser uma substância, não é uma bebida alcoólica, não é uma droga, é algo de boa. Esquece que o cérebro não é somente a nossa intenção, ele tem áreas que são emocionais, isso vai desenvolver com o tempo, uma aptidão a você querer mais e mais estímulo, quando vê que está todo mundo um verdadeiro zumbi tecnológico. O que eu falei, monitoramento, reforçar bons hábitos, estar junto com os filhos, é tão legal na teoria, mas na prática, muitos escutam isso e falam, vai dar trabalho, e alguém aqui comentou, um comentário super pertinente, que é, os pais precisam também se olhar. Olha que interessante, porque fica muito aquela ideia de, Igor, está aqui meu filho, tá bom, resolve, eu falo, papai, vem cá rapidinho, senta aqui comigo, não é só o filhotão que vai ser tratado, será que o teu uso em casa, de tecnologia, está legal? você dá um exemplo? Eu fico louca tentando tirar meus filhos adolescentes do quarto e das telas, aí tem muita mãe que tenta, que vai lá e pede, esse é o problema que a gente fica preocupado, porque vai lá e pede, vamos filho, vamos dar uma volta, vamos para o shopping, ah, não mãe, quero não, quero ficar aqui conversando com meus amigos à distância, porque eles dão, na minha geração, a gente descia para o prédio, a gente não vê mais isso, as crianças descendo, as crianças, tudo jogando à distância, falando pelo WhatsApp, até a linguagem falada, a gente comentou um pouquinho antes dessa live, que a gente antigamente ligava, minha geração ligava, hoje eu me sinto constrangida de ligar para uma pessoa, quando eu vou ligar para uma pessoa, eu pergunto assim, posso te ligar? Porque parece que você está invadindo, e tem gente que diz assim, eu detesto que me liguem, tem gente que acha que é invasão, que é invasivo, minha filha acha que eu estou invadindo uma pessoa, quando eu ligo para ela, e ela é uma geração já vir mais adiante, não é adolescente, já é adulta. Enfim, essa coisa da linguagem falada já está se acabando, é tudo digital, a linguagem tem que ser digitada também, não é isso? Isso, exatamente. Assim, eu lamento porque a gente poderia ter um equilíbrio, entre esses dois universos, e não há, na realidade, em muitos casos, não há mesmo. E um ponto, Roberta, que eu noto, é que os pais estão perdendo o contato com os filhos, porque as linguagens estão se tornando muito dispares, os interesses também, e aí os pais desistem, porque é quase que inacessível aquilo, e as crianças acham, e os adolescentes, um cenário maravilhoso, porque se distancia dos pais também. Lá, eu tenho amigos que têm um papo muito mais legal, lá eu sou um cara que posso fazer o que eu quiser, e isso esconde muitas vezes, como eu falei, questões de autoestima. Será que a pessoa que passa tanto tempo assim, no celular, no computador, tem uma autoestima que está maravilhosa? Será que ela está com algum problema de ansiedade? Alguns, alguns, né, muitos casos, as pessoas dependentes têm problemas com a timidez também. Elas não conseguem se falar tão bem com outra pessoa próxima, que vão gaguejar, elas vão de alguma forma ficar nervosas, falar uma besteira, e aí ela entende que o celular é um meio que ela pode digitar, escrever algo, e não vai ter algo em tempo real, ao vivo, face a face. Então, é uma fonte incrível de escapismo para fóbicos sociais também. TDAH, é um nome que muitos já ouviram, é um termo, transtorno do déficit de atenção hiperatividade. Eu não sei o que é TDAH, TDAH é um transtorno do déficit de atenção hiperatividade. Em resumo, de uma maneira rasteira, pessoas que têm um alto nível de desatenção, de distração, que você fala com a pessoa, ela não escuta de primeira, você está lá no computador, de repente perde o foco, vai para outra coisa, começa algo e para, pessoas que desatentas encontram na tecnologia também, por um mecanismo de hiperfoco, um mecanismo de imersão. Olha que coisa. Então, muitos pais falam assim, ô Igor, não entendo isso aí não, viu? Acho que você está errado como psicólogo, que é meu filho, quando pega um livro, não dá cinco minutos de larga. Agora, quando vai para o computador, passa dez horas, nem reclama, está lá com o olho vidrado. Como é que é isso? Aí eu explico, olha, se, e a gente investiga, obviamente, se teu filho tem esse problema com TDAH, ele provavelmente vai liberar dopamina, olha o que eu falei lá atrás, sobre prazer, jogando, então atenção, vai lá para cima, e o estudo não é prazeroso, vai lá para baixo, atenção. Então, eu explico para os pais, olha, tem casos, como o TDAH, por exemplo, que estudar, organizar coisa em casa, lavar um prato, é a coisa mais chata do mundo para eles, mas tecnologia é algo super legal. Então, importante isso, tá bom, Roberta? Antes da gente intervir diretamente, tem que saber, tem alguma outra coisa, além da tecnologia, que é um problema também? E aí, os pais não monitoram, não conversam, não se aproximam, infelizmente, existem casos fatais na internet, de pais que não acompanharam muita coisa, ou que acompanharam, mas os filhos não deram sinais, que eles pudessem perceber, e chegam a uma morte, chegam a crimes virtuais, que é outro tema importante, a questões de pedofilia também, de pessoas adultas acessarem perfis de crianças no Instagram, bater papo, passar de amiguinho, e quando vê, leva a criança para uma questão criminosa. Então, tem muitas coisas que fugindo do monitoramento dos pais, acontece no mundo virtual também, por isso que tem que ter essa presença. É isso que eu queria saber, com que idade o filho deve ter uma rede social? Eu fico muito preocupada com isso. Você deve dizer assim, não, meu filho, você pode ter um Instagram a partir dessa idade, a partir de tal idade, você pode ter, porque é uma coisa preocupante mesmo, porque você vai lá, cria um feito, você não sabe se você tem 18 anos, ou o cara vai lá, começa a passar direct message para o seu filho, para a sua filha, marca um encontro, você de repente não sabe, como é que acontece isso? Eu sugiro, que para ter uma rede social, como um Facebook, ou então um Instagram, seria pelo menos ali, pelo menos 12 anos de idade, até os 14, com monitoramento dos pais. É o que eu sugiro. Antes dos 12, não tem para que ter rede social. Para que? Vai ficar seguindo o perfil da Peppa Pig, vai seguir quem exatamente? Quais são os tipos de conteúdos? E não é somente o conteúdo, pode ser um conteúdo maravilhoso, Roberto, numa página que essa criança segue. Isso é uma coisa legal, de estética, alimentação, mas qual o filtro para aquilo? Ela está entendendo bem aquele assunto? Alguém comenta com ela a respeito? E se ela começar a comparar o corpo dela com o corpo de uma outra criança, e falar, eu sou feia? Então assim, a gente tem que também debater o assunto em casa, se liberar para os menores. A gente não vai deixá-los livres disso. A gente não tem como. Até porque se um pai em casa, uma mãe, tira, na casa do vizinho, é liberado, e quando você for lá, você tem acesso a isso. Por isso a importância de conversar. Então eu daria 12 anos para começar a ter redes com monitoramento, até os 14. Dos 15 e diante, os pais não têm mais acesso a isso. Você não vai conseguir puxar o celular de um adolescente, eu não gosto, nem recomendo técnicas invasivas. E dá o celular, deixa o que você está fazendo aqui. Não é assim que funciona também, mesmo. Então daí você libera. Deixa eu só perguntar uma coisa que me veio agora aqui, antes que fuja. Essa coisa do castigo de tomar o celular é muito comum. geralmente os pais, quando querem punir tanto os adolescentes como as crianças, a primeira coisa que faz é tomar o celular. É uma técnica saudável que é a primeira coisa que se faz hoje quando algum filho comete alguma coisa imprudente, seja fazer alguma coisa que não preste em casa, ou uma briga, ou etc. Me dê o celular. É o primeiro castigo que faz. é uma técnica producente de fazer isso? Em momentos determinados, com certeza. Porém, tem que ter o momento certo para isso. Se você utiliza essa estratégia constantemente, você gera habituação naquela criança ou adolescente, aquele tipo de estímulo. Você tira uma vez, sofre. Tira duas, sofre. Depois você tira dez, quinze, vinte, tanto faz, você se habitua com aquilo. Então, de primeira, eu não recomendaria retire. A não ser que o celular tenha sido um instrumento de uma catástrofe. Mas, fora isso, você deve conversar sobre. Óbvio que os pais fazem isso para ir no calculado daquilo, do adolescente, da criança, daquilo, aquilo ali. Então, vou tirar o que ele mais gosta, vai perder contato com os amigos, com a paquera, com a rede social. Mas não é assim. Bora, primeiramente, entender por que aquele erro aconteceu. A gente trabalha naquele erro, dá uma chance e verifica por que aquilo ali pode melhorar ou não. E se vai melhorar ou não. Então, bora primeiro tentar fazer a coisa certa antes de arrancar. Porque é tão simples, né? Aí tem pais que podem falar assim, Igor, nem precisa dessa live de curso de psicólogo, eu tenho uma solução. Eu tiro o celular a semana inteira, libero quando eu quero, acabou o problema. Será? Aí, você cria um segundo problema, que é um filho que não gosta de você, que é um filho que tem medo de você, que é um filho que se esquiva de você, que não te respeita. Então, você está abrindo um segundo leque de problemas, né? Porque tem pais que estão, ah, mas na minha época era diferente, eu aprendi na surra. Eu vou dizer, que pena que você aprendeu na surra, porque não é o que a gente trabalha em terapia, bater em alguém. A gente não é pró-violência. Então, existem outras formas mais saudáveis de aprender e não é, como alguns falam, psicologia é só conversinha, né? Não. Psicologia não é só conversinha e muito além disso que a gente vai, na verdade, mas também psicologia não é bater, não é pancada, grito, arranca, puxa, cria confusão. Não é profissional isso. Assim, não é de nenhuma outra área, porque seria da nossa, da psicologia, né? Nunca seria também, né, Roberta? Entendi. Então, acho que aquela coisa a gente faz, porque a primeira coisa que os pais fazem hoje é isso, toma o celular e acha que isso está resolvido, que vai criar uma raiva que o menino, por querer o celular de volta, ele vai obedecer, mas não vai obedecer. Então, ficou a dica aí, não adianta tomar o celular que não vai resolver. Agora, a falta de conversa realmente está complicando. A gente está vendo que as pessoas estão conversando menos, né? A gente sentiu agora, não sei se você assiste o Big Brother, a Thais, a dificuldade que ela tinha na fala, né? Era uma menina que se dá muito bem na internet, aparece lindamente na internet, ela é uma deusa na internet, pousa maravilhosamente bem para lá e para cá, mas na hora de se relacionar com a fala, ela tem uma dificuldade muito grande. e quando se pergunta o que é que ela quer fazer, ela é dentista até, o que é que ela quer fazer da vida, ela diz, não, eu quero largar essa profissão e quero trabalhar com internet. Aí ela faz o quê? Ela diz, não sei exatamente, eu quero aparecer. Então, o que a gente vê hoje é muita gente isso, eu quero trabalhar com internet, mas não sabe o que quer fazer na internet. Na realidade, querem aparecer. Eu acho que tem uma gama de juventude querendo ser isso, aparecer, mas sem saber o que é que vai fazer na realidade, né? Querem só achar que trabalhar é aparecer, mas não, você precisa ter uma verga, você precisa falar, você precisa se expressar, não é chegar e ficar pousando só, porque aí você precisa ter uma beleza, não tem nada a ver com a fala. Concorda contigo? Sim, concordo, plenamente. Isso não é complicado para você explicar para o adolescente que ele vai precisar ter mais do que isso, porque ele não consegue fazer uma legenda, legendar uma foto, ele não consegue, ele bota só ou o meu nome disso, um emojizinho ou um gifizinho, sei lá. Uma hashtag, né? Sei lá, uma hashtag, um emojizinho, ele não consegue sequer legendar uma foto. Sabe o que é interessante que eu penso sobre o assunto, isso já foi tema de algumas matérias, é de que num futuro próximo, olha que interessante, num futuro próximo, essas celebridades virtuais que não forem elas mesmas, ou seja, você nota que é uma couraça, uma carapaça que elas veem, uma armadura que elas vestem, elas vão sumir. E pessoas que são autênticas, isso, quem é autêntico, quem traz uma coisa que é verdadeira, de si, da sua experiência, que oferece para os outros uma transformação verdadeira de vida, sendo influenciador digital, porque eu, inclusive, aplaudo, esse pessoal tem uma função social muito importante, tá? Alguns não, outros sim, né? Então, eles mostrando quem são verdadeiramente, isso atrai pessoas. Por exemplo, eu acho super legal quando eu leio matérias falando de modelos que mostram estria, celulite em foto, que não ficam fazendo poses, que mostram, inclusive, olha como é o meu corpo de tal pose, vê agora em outra pose como é que é por efeito. Quando elas mostram isso que é verdadeiro, aí você fala, puxa, ela é humano, vê que legal, ela é humano como eu, isso gera reciprocidade. Quando você vê perfis que são muito, as mulheres são muito bonitas, e assim, cheio de maquiagem, edição de vídeo, photoshop, né? Exato, você fala, peraí, como é que eu vou chegar um dia a ser isso, né? Assim, tá tão inacessível, isso gera admiração, mas pra outros gera inveja, uma sensação de autoestima baixa, nunca vou alcançar, o mundo do outro é muito melhor do que o meu, então assim, quem é verdadeiro hoje em dia, eu acho que é um pessoal que vai crescer muito na internet, sendo autêntico, trazendo boas informações, a gente não deve dizer nunca, olha, eu sou super favorável a infraestrutura digital, jogador de videogame profissional, youtuber, gente, o mundo é esse, isso não é um problema, isso é um mundo virtual, a gente tá fazendo uma entrevista agora por onde? Por uma rede social, né? Então a gente tá vendo que as coisas estão mudando, se readaptando, e tudo bem, o mundo muda de fato. Agora, como esse conteúdo é absorvido, o que chega em casa, e os pais não filtram, porque tem muito canal bobalhão por aí do YouTube, por exemplo, que as crianças seguem, nem sabem o que aquilo ali é de fato, os pais acham bonitinho, não acompanham, não olham, a gente tem que filtrar o que chega pra gente em casa, porque tem muita coisa boa na internet também, tá, Roberto? Tem muita coisa legal também. Agora, como é que os pais fazem pra conseguir ver esse conteúdo, entender essa linguagem? Porque eu vejo que é uma distância muito grande entre o que os pais consomem na internet e o que os filhos consomem. E isso é uma distância grande, como você disse, a linguagem é muito diferente. Antigamente, sempre existia essa questão de geração, mas agora parece que cada dia acontece mais rápido. Então, eles consomem uma coisa, os pais outra, e ficam, como você disse, uma linguagem que não se fala, eles não querem falar com o pai porque o pai não diz aquela mesma linguagem, e aí tudo se mistura e cada dia mais há esse abismo. Como é que se vence esse abismo? Primeira coisa, que eu falei lá atrás, psicoeducação. O que é que significa esse termo, Igor? Vou dar um exemplo. Um dos módulos do meu curso oferece um verdadeiro, até li pra um paciente meu, ele achou graça disso, um verdadeiro manual de termos, por exemplo, que os filhos utilizam no mundo virtual. Gente, os pais teriam dicionário irmãos, isso vai mudar. É uma parte, eles têm que decorar, Mas diz aí os termos, pra ver se eu sei algum. Ah, diz aí. Vamos lá, tipo, termos populares, né? Ah, essa live de hoje foi top, topzera, o pessoal que é top é uma. Por exemplo, ah, o Big Brother tá no maior hype, tá no alto, o hype é aquela coisa da euforia, da emoção, ou então, eu tô shippando um casal do Big Brother, ou então, puxa, que pena, aquele casal ali flopou, né? Tipo, deu ruim, flopou. Então, são termos utilizados, tem outros. Até que eu sei tudo, tá por dentro, tá por dentro. Você tá antenado, isso é legal. Mas eu entendo que muita gente não pegaria esses termos, né? Então, japonês não entendo nada, entendi o comportamento dela, porque vi as imagens, eu não sei o que é que estão falando aqui, eu perdi aqui o resto da pergunta. Você consegue ler aí, Igor? Qual? Pergunta de quem, Roberta? Não sei, o japonês não entendo nada, só entendi o comportamento dela, porque vi as imagens, eu não sei que pergunta é essa, o meu aqui é a pergunta. Ah, entendi, entendi. Quando ela fala mangá, mangá são revistas em quadrinho do Japão, tá? Eu tenho aqui em casa várias, eu adoro. É, é porque o meu aqui é a pergunta, não tô lendo toda. Eu não entendo nada, só entendo o comportamento dela, porque vi as imagens. Talvez ela tenha falado lá em cima, eu acho que eu bati o olho e vi, de que provavelmente o filho ou a filha da Pathy acabou copiando, eu acho, o vestuário, alguma coisa assim, dos mangás que ela tava lendo. Gente, não necessariamente isso é um problema, tá? Existe inclusive um termo chamado cosplay, que são pessoas que se vestem de forma quase que idêntica, e acho isso super legal. Isso é uma forma também de identificação, onde mora o problema, quando há uma obsessão por algo, tá? Então, eu quero me tornar aquela pessoa, porque eu sou, né, super desinteressante, minha autoestima não é legal, então prefiro ser, sei lá, um Naruto, prefiro ser uma garota de um mangá, um anime específico. Aí que mora o problema. Mas você tem um momento de descontração, quase só que um carnaval, né, uma questão de identificar-se com um grupo, né, de, que a gente chama de otakus, né, que são as pessoas que gostam de, de, de um universo japonês, tem nenhum problema. É um clã, né, é um grupo que se forma. A questão é quando você absorve aquilo, como tem, a gente vê em reportagens, né, Roberta, a barba humana, né, o que é humano. Mas eu acho que essa coisa do cosplay é bem muito uma fase adolescente que muitos passam, né? Isso. Sim, sim, sim. Mas lembrando, né, se houver um caráter obsessivo, aquilo ali influencia a um ponto de gerar distúrbios na relação familiar, na autoimagem, uma insatisfação de quem é a pessoa com ela mesma, além do personagem, aí já é um sinal de um problema, precisa saber qual é o ponto que está abaixo daquilo que a gente observa, tratar, mudar a chavezinha daquilo e o problema ficar resolvido, né, daquilo ali ser algo saudável para a pessoa na verdade, né? Ela está preocupada, porque ela queria ser ele e tal, realmente aí ela tem que ter uma consulta específica sobre essa questão, né, sobre essa questão de ser mangá e tal, mudou o comportamento, ela tem que ter realmente a conversa direto com o Igor aí para saber dessa, agora quais os tempos, recomendados para uso de celular, para cada faixa etária, porque eu queria saber assim, por exemplo, uma pessoa, feito eu, de 25 anos, ok, quanto tempo eu devo passar, em média, porque tem dias que eu olho e digo, pronto, eu hoje passei tanto tempo, passei muito tempo, já estou com dor aqui nas costas, etc, e tal, fazendo inclusive, etc, mas assim, tive que passar, porque hoje explodiu, eita, agora está meio rompendo, voltou, pode falar, pronto, às vezes eu digo, meu Deus do céu, porque ele me dá, dizia ali, quanto tempo eu passei, etc, e tal, mas às vezes, sei lá, teve um dia, outro dia, que Bolsonaro ameaçou, dá um golpe, aquela coisa, que ele caiu, caiu três do exército, eu tive que passar o dia na internet, com medo que acontecesse alguma coisa, aí você não desgruda, é do celular, aquele dia, não desgruda, é do computador, aí você vai ver, você passou aquele dia todinho, grudado, com medo que acontecesse alguma coisa, se você perdesse ali, enfim, tem dias que o jornalismo está mais complicado, aí, quanto tempo, por exemplo, para uma pessoa mais adulta, para jovem, para uma criança, diz aí para a gente, faz um compilado disso aí, Perfeito, de maneira rápida, tá bom? De zero a dois, já conversamos hoje, zero, de dois, zero, tem filho ou neto nessa idade, é zero, de acordo com o meu livro. Isso, zero a zero, de dois, em um dia, até os dez anos, o pessoal vai chorar agora, uma hora por dia, e para os menorezinhos, de forma intermitente, dando pausas, ao longo desse uso, aí o pessoal vai dizer, peraí, 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 calma, 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 que esse cálculo desse careca, daí não faz sentido não, meu filho não está no EAD, Igor, não está vendo aula no computador, como é que vai ser uma hora por dia? Aí eu vou enfatizar, o careca vai enfatizar, que não estava no comecinho da live, eu falo, para fins de entretenimento, tá? Mas Igor, meu filho não pode ver televisão não? Pode, que tem uma observação em relação a isso, entretenimento, que você é ativo, ativo, televisão você não é ativo, você é um espectador, está assistindo aquilo ali, ativo é rede social, jogo eletrônico, ficar clicando nas coisas, então de dois a dez anos, uma hora. Passar os dez anos, dez, onze anos, até os dezoito, para a gente falar dos mais jovens, aqui você tem vinte e cinco, então, entrando no grupo dos adultos, né Roberto, um pouquinho depois, a gente coloca duas horas, tá bom? Duas horas para fins de entretenimento, você pode ter oito horas de EAD, pode, mais duas de entretenimento, aí alguns vão perguntar, mas Igor, pandemia, não dá para fazer isso, eu vou dizer, certo, eu entendo, na pandemia, a gente readapta, libera um pouco mais aqui, um pouco mais acolá, a gente não vai ficar ali, que nem um cavalinho, só enxergando o tempo, duas horas, duas horas, duas horas, que é impossível, mas é possível tentar colocar isso em prática, aí vem a pergunta, Igor, mas eu passo o dia todo no computador e tudo mais, o que eu recomendo para os meus pacientes, por exemplo, ter momentos ao longo do dia de pausas, pausas, vamos anotar essa dica, peraí, vamos anotar essa dica, momento de pausas, certo? Muito bem. Então, quem trabalha, feito, ou eu, ou você, que precisa interagir com o computador, passo o dia digitando, eu tenho que redigir uma coluna, tem dia que eu tenho que redigir duas, então, eu passo o dia em frente a uma máquina, então, quanto, quanto tempo a gente tem que dar uma pausa, ou mesmo, um pai, uma mãe, ó, até as 18 eu já trabalhava, eu já estava na faculdade, pagava as minhas contas, isso aí é outra coisa, eu quero saber o seguinte, eu tenho que parar, de quanto e quanto tempo, para descansar minha mente? Ok. A cada duas horas, Roberta, é muito legal dar uma pausa, de cinco minutinhos sem tela, fecha os olhos, eu recomendo muito meditação, para os meus pacientes também, fecha os olhos, inspira, dá lentamente pelo nariz, expira, soltando o ar lentamente pela boca, mantém, durante esse tempo, cinco minutos, olhos fechados, porque tecnologia, gera olho seco, gera estresse, né, neurológico, gera diversos distúrbios, tanto que, eu estou fazendo a live com você, como, em pé, eu trabalho o dia todo, sentado no computador, atendendo paciente, acabando a live contigo hoje, ainda vou atender o restante, dos pacientes que eu tenho no meu dia, em trecho sentado, então, me alongo, estou em pé agora, fazendo a live, como eu venho fazendo lives, em pé, frequentemente, para poder tirar um pouco, nessa coisa, ficar sentado, 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 faço minha musculação, aqui no prédio também, que eu moro, então, reservo o horário, faço meu treino, dou uma corridinha na esteira, alimentação saudável, bom, esses são outros assuntos, mas é importante essa base, outra, que a gente nem falou hoje, Roberta, que é importante falar, gente, indica aí, para o pessoal que está na live de hoje, vai dormir, coisa boa, dormir é bom demais, mas, antes de dormir, antes de dormir, de 20 a 30 minutos, corta celular, aí o pessoal fala, por quê? Por quê? Por quê? tem uma resposta, porque quando você coloca uma tela, de frente para o teu rosto, você passa a informação que é, está de dia, tem luz, luminosidade, aí tem um hormônio nosso, chamado melatonina, que vai dizer, eita, gente, não vamos liberar mais melatonina, porque ele não está de noite, está de dia, tem tela, e você tem um sono perturbado, para você ter um sono de qualidade, você retira o celular, meia horinha antes, pelo menos, 20 minutinhos no máximo, deixa quieto, aqui em casa tem um ritualzinho, que a gente toma, já é a minha noiva e eu, para a gente tomar um chazinho de camomila, que a gente prepara, super gostoso, a gente fica um momento na cama, tranquilo lá, faz meditação também, fecha os olhos, repousa, para a gente se despedir daquele dia, e entrar no novo dia, se não, eu não aguentava, muitas vezes, a carga de trabalho que eu tenho, no dia seguinte, então, se você não der essas pausas, tecnológicas, na hora de dormir, almoço, você almoça, café da manhã, o que mais tem, é pai falando, menino, ou tu come, ou tu fica no celular, e sabe o problema de você comer, com tecnologia junto, porque o cérebro, emite, o intestino, para o cérebro, desculpa, o estômago para o cérebro, e o cérebro e o estômago, emite uma informação que diz, está saciado, deu, para de comer, que você está satisfeito já, quando você está com a tela na cara, enquanto você come, você não manda informação em tempo real, então você acaba comendo mais do que deveria, aí quando chega a informação, deu, está saciado, passou da conta, comeu mais do que deveria, então não deve ter o momento de tela, ainda mais celular, junto com alimentação, e o pessoal faz muito isso, come, trânsito, estão lá no trânsito, para o sinal, celular, para o sinal. Pois é, isso é o que eu queria falar, parou o sinal, a pessoa, isso aí é um sinal, de que a pessoa está dependente, que quando para no sinal, a pessoa tem que olhar o celular. É um sinal de mal hábito. Mas não é um sinal de mal hábito. Eu vou falar de mim. Pode ser também dependência, mas é um sinal de mal hábito. Eu, por exemplo, e aí, olha o que eu falo sobre ser verdadeiro, na internet. Eu, Igor falando, já bati três vezes no carro, por causa do celular. Nunca ninguém morreu, sempre estava em ponto morto, para acelerar o carro, mas o que aconteceu? Uma delas foi na Empiribeira, foi tudo igual. Uma foi na Empiribeira, estava voltando da aula que estava dando, na época, na FPS, estava de cabeça abaixo, olhando o celular, trânsito gigantesco, a revisão periférica, os carros andaram, falei, opa, solta o freiozinho devagar, e vai acelerando. Aí o que aconteceu? Uma moto passa na frente, aí eu dou um toquezinho nele, o cara nem caiu nem nada, mas a caixa dele, que ele tem uma caixa atrás da moto, encostou no carro da frente, afundou um pouco. Aí descei, falei, pô, cara, eu estou passando na minha frente, mas você também estava distraído, e resolu, eu paguei metade, ele também, a moto e o meu carro não tiveram nada, o carro da mulher afundou um pouco lá, porque eu estava com a cara onde? No celular. Então, outro estava ali no Pina, na Galeria Jona Dark, na noite, indo para a região de Boa Viagem, abri o sinal, eu estava lá com o celular de novo, na cara, visão periférica, carros andaram, aí eu fiquei um casal na minha frente, se beijando, aí o carro fez, olha o casal, deu um pulinho assim, não lembro disso, né? Aí o cara falou assim, ligou a seta, liguei também, olhou, não foi nada, não foi uma batida pesada, o cara, tá de boa, foi nada não, mas vê, podia ser algo pior, podia ser um cachorro, uma criança, então, a ideia é, não pegue celular, porque, ou infelizmente, você vai ser assaltado, se não pode ser mole hoje em dia, ou então você vai bater, vai levar uma multa, né? Então assim, não é legal, e o pior, tá? A gente faz isso, ou deveria parar de fazer, porque a gente vê que os outros, a nossa volta, fazem, você para no semáforo, aí vai ficar, olhando, para um lado, para o outro. Isso seria ansiedade, impaciência, porque a gente não aguenta hoje ficar, mais um minuto sem fazer nada, e tem que se entreter, e vai se entreter, ali com a notícia, querer saber alguma coisa, ver se alguém mandou alguma mensagem, porque é mais isso, né? Não aguentar, sem fazer nada, a gente está naquela fase que, um minuto perdido, não, vou saber se alguém mandou uma mensagem, se alguém falou, né? É mais, eu acho que é mais isso, não é não? Também, sim, também é isso, né? E lembra que eu falei sobre a gente estar, sempre liberando prazer para o cérebro, pelo celular, nessa hora a gente vê, quando a gente para de usar, quando está dirigindo, sente falta, a gente sente falta, e aí a gente fala, poxa, estou aqui sem fazer nada, parou, está um trânsito, por que não pegar o celular? E quando você olha no trânsito, em Recife, tem um trânsito pesado, você vai ver, o pessoal está assim, acelera, freia, acelera, e está assim, com o celular, olha assim um pouquinho para frente, e baixo, um pouquinho para frente, e baixo, fica assim, daquele ritmo, o tempo todo. E é o que a gente faz atualmente, é o que a gente deveria parar de fazer, porque quando acontece um problema, aí a pessoa para, agora eu bati, foi feia a situação, eita, era para ter efeito diferente, mas aí já é tarde, já aconteceu o problema. É o que o Luciano Schoel está dizendo aqui, é a urgência que nos escraviza, nos escraviza, porque às vezes até, a gente, quando vai ver lá, a notícia nem é tão boa, às vezes é uma pessoa cobrando uma coisa, pedindo uma coisa que você não queria ver, dando uma notícia desagradável, às vezes você podia, eu podia nem ter aberto esse celular agora, para que eu abrir, esse WhatsApp, etc e tal. Enfim, mas a gente está chegando ao fim dessa live, e faltam cinco minutinhos, e eu queria que você fizesse uma consideração final, de tudo isso que a gente está vivendo, dessa escravidão, ou dessa dependência, vamos usar assim, tecnológica, que a gente está vivendo hoje em dia, que é uma coisa praticamente difícil, da gente sair dela, mas como a gente vai conviver, ou quando uma pessoa vai realmente sentir, a necessidade de uma ajuda maior, um pai, uma mãe, uma avó, porque às vezes também, muita gente trabalha o dia todo, deixa um neto com uma avó, e a avó chega assim, diz, meu Deus do céu, o que eu faço com essa criança, não sei para onde correr, com essa criança o dia todo no celular, com esse adolescente o dia todo jogando, porque essa coisa do jogo, também tem sido muita gente reclamando comigo, principalmente quem tem filho, o neto, o homem, é muita gente jogando, adulto mesmo, que eu digo, já 20 anos, nessa faixa etária, gente preocupada, porque não está vendo rumo, o menino não quer estudar, o dia todo só jogando com outros amigos, com a galera, como eles chamam, a galera está jogando, jogando lá de cá, as meninas todas se mirando, essa dependência em adulto, é muito mais grave, chato, também é, você chega em uma mesa de restaurante, ninguém quer conversar, todo mundo bota o seu celular, e cada um fica aí no seu mundo, ninguém troca uma conversa em si, é desagradável, casais também, eu não vou me excluir dessa, que às vezes eu estou no canto, a gente vai, eu e meu marido mesmo, quando a gente está viajando, que a gente ainda está mais de 20 dias viajando, meninas também jogam bem, então é, meninas também devem jogar, eu realmente desconheço o meio, esse universo do jogo, mas deve ter muitas meninas jogando, não é Igor? Enfim, eu quero que você dê um recado geral, para essas pessoas, esse grande desafio dos pais, das pessoas em geral, e todo mundo, de vencer, de se conectar mais, se desconectar um pouco, Elias Cabuza que deve ter também, jeito dessa fase, todo mundo que entrou aqui, Branca Gói, Socorrinho, Sandra, todo mundo que passou por aqui, as pessoas todas, Petequinha, Camila, quem entrou aqui, dê esse recado, lembrar do seu curso, tá? Para a gente terminar. Muito bem, só para responder um comentário, mulheres jogam, e jogam muito também, para a gente pensar rapidamente, em jogos de celular, existe jogo de computador, de videogame, celular, 62% dos jogadores de celular, são mulheres no Brasil, então mulher, joga muito, 62% são mulheres, tá bom? Esse é um dado, que é, de grandes pesquisas no Brasil, para, um recado final aqui, o que é que eu sugiro? Que a gente não tente, olhar esse tema, como sendo algo bobo, como algo passageiro, que é uma fase, a gente não percebe, por estarmos dentro de um mundo, que é altamente tecnológico, do que eu chamo de era da cybercultura, a gente acaba achando, que é tudo muito bobo, que isso passa, mas isso pode estar escondendo, graves problemas, e como falaram aqui, olha que importância, antes de lidar, apenas com o filho, olhe também para si, quais são, como eu falei na live, as minhas necessidades, não atendidas, por que, eu estou vendo, esse problema em casa, como eu posso, me responsabilizar, para me ajudar, e dar o exemplo, certo para os meus filhos, então essas perguntas, precisam ser colocadas, eu falo isso, há mais de 15 anos, que eu pesquiso o tema, então isso aqui, é muito antes de pandemia, a gente fala, ah, pandemia, está em casa, há muito mais tempo, meu consultório, é lotado por esse assunto, sem nem ouvir falar de Covid, agora a coisa piora, e depois do Covid, a gente vai colher os frutos, dos maus usos em casa também, então esse assunto, só vai ter prognóstico, de expansão, Roberta, vai ter mais gente adoecida, tem clínicas no mundo, especializadas só nesse assunto, então a coisa, não é uma bobagem, a psiquiatria já considera isso um diagnóstico, a OMS considera um diagnóstico, então gente, por favor, bora olhar com o tipo de, de olhar necessário, que é, esse tema que ele precisa, realmente ser absorvido, colocado isso como um debate em casa, intervir da forma correta, sem violência, pela conversação, pelo monitoramento, pela boa aproximação, pelo afeto, mas em outros momentos, retirar o excesso também, você também deve, óbvio, em alguns momentos, tirar o filho, semana inteira, tentou, deu, se não conseguiu, deixa eu tirar aqui o celular por um dia, por um final de semana, também pode ser feito na hora certa, tá, então, espero que o pessoal tenha gostado do tema, falou aqui, vício, sim, a gente chama de vício, dependência, que esse tema fique na mente de vocês, né, é a pessoa é viciada tecnologicamente, é a mesma coisa, porque as pessoas não querem usar esse tema, mas o tema é isso, é vício, né, você pode ter vício, quem tem vício no jogo, vício em álcool, vício em toga, vício tecnológico, traduz assim, né, doutor, exatamente, o tema popular é vício, né, e gente, para finalizar, tem o meu Instagram, né, que está aqui abaixo, né, ou em cima, Igor Rolins Lemos, quem quiser me seguir, fiquem à vontade, o meu curso, ele fecha as portinhas hoje, né, todo mundo que está hoje, amanhã já embarca, né, para essa turma, de quatro módulos, que vão ser só de mentoria, desculpa, quatro mentorias e mais dez módulos, para o pessoal assistir, grupo de WhatsApp, para os pais de apoio também, então, quem quiser divulgar, tem interesse, vai lá no meu Instagram, tem conteúdo novo vindo por aí, então, vai ter muita coisa legal, que é sobre esse assunto, que, obrigado pelo espaço, Roberta, você atendeu aqui, é uma expectativa de muita gente, trazendo uma temática tão importante. Olha, eu que agradeço mais uma vez a sua participação, acho que é um assunto muito, muito legal, a gente tem muito mais o que falar sobre isso, vamos falar novamente sobre esse assunto, que eu acho que uma hora foi muito pouco, tem muitas perguntas, mas eu acho que seu Instagram realmente também tem muitas perguntas e muitas respostas lá, muitas respostas, quem quiser entrar, deve entrar, porque você interage muito sobre isso, fala inclusive a linguagem dos jovens, como é que o jovem fala com o pai, o pai fala com o jovem, enfim, quem quiser ainda, eu convido também a entrar no seu Instagram, porque eu achei muito legal, eu entrei lá e fiquei bem interessada, embora não tenha mais adolescentes, mas eu acho que quem tem deve estar sofrendo bastante, eu como adulta estou sofrendo por conta do meu trabalho, e eu acho que muita gente deve estar sofrendo também nesse momento, em tentar dosar esse momento que você larga o celular, que você volta para a vida real, enfim, estamos todos nessa batalha, nesse momento, em dosar tudo isso, muito obrigada, obrigada a todos que participaram, aviso que a live vai ficar gravada, está aqui para quem quiser assistir ou indicar para algum amigo, tá bom? Um abraço a todos, sucesso aí no seu curso, tá? Um abraço. Muito obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.